Bom, agora há pouco nós anunciamos, eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a Kerlis Maria Vasques, ela que ontem procurou o site Folha do Sul Online e iniciou inclusive uma onda de denúncias contra a atual administração da Câmara de Vereadores da Casa de Leis. Ontem inclusive, ontem à noite, ela fez uma live na sua rede pessoal, que também apresentou algumas imagens ao fundo. E nós vamos ver aquelas imagens, ontem na live, eu estava assistindo a live dela, ela falou assim, olha, eu não consigo mostrar as imagens, então está tudo no fundo ali. Hoje nós vamos poder mostrar as imagens que ela falou, enquanto a gente entrevista ela aqui. Primeiramente, Kerlis, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Kerlis, você trabalhou na Câmara de Vereadores, isso? Sim. Você era, qual o cargo você ocupava lá na Câmara? Eu era diretora de RH. Diretora de RH. Dentro das atribuições de diretora de RH, qual era a sua função? Como é que funcionava um pouquinho o seu serviço? É, eu cuidava da questão de gestão de isoleração e nomeação de servidores, rotinas diárias de RH, lançamentos em folha de pagamento, fechamento de folha. Tudo relacionado a RH era o meu setor que cuidava, eu e mais outros servidores. Eu vou abrir o programa, Kerlis, que você foi então convidada para assumir essa função e você identificou algumas inconsistências dentro das funções, isso? Desde que eu comecei lá em fevereiro, eu já comecei a levantar algumas questões que eram irregulares na Câmara. Uhum. Essas questões irregulares, você chegou a notificar a presidência? Sim, notifiquei. Inclusive, se nossa equipe puder colocar, meu diretor, esse memorando que tem aí, para a gente provar que então você identificou isso dentro das suas atribuições e você comunicou à presidência da casa. Sim, eu sempre procurava primeiro conversar verbalmente, para depois documentar uma forma de me precaver também, né? Uhum. E qual foi a inconsistência que você encontrou, que você relata? Ah, foram várias. Uma delas era que tinha, na verdade, foi uma denúncia de um servidor efetivo, que tinha, a Câmara possuía um servidor fantasma, já tinha sido denunciado, ninguém fazia nada. É, que tinha um outro servidor que vivia viajando, não cumpria toda a jornada de trabalho e o vereador assinava a folha a ponto dele como se ele trabalhasse todos os dias e não era descontado do salário dele. O RH já tinha identificado que no decorrer de 2022 e 2023 houve falhas e alguns servidores receberam dinheiro a mais em folha de pagamento, com dupla nomeação e assim, eu falei para a Câmara que tinha que ser aberta uma comissão para fazer esse levantamento e ressarcir o dinheiro para a Câmara, né? Mas ficaram inertes, fizeram vista grossa. Ó, o documento vocês estão vendo aí na tela, pode colocar na tela, você notificou a presidência no dia 31 de março, está lá no Memorando Interno lá. E quem que deu o ciente ali? Foi o próprio presidente? Foi o próprio presidente, eu fui direto com ele. Aquela letra lá é do próprio presidente? Sim, é do presidente. A própria assinatura dele? É a assinatura dele. Nesse documento você relata ali que a senhora Vanessa Alves de Oliveira estaria nomeada no gabinete e não está indo trabalhar, não possui... Isso, no RH não tinha folha a ponto dela, o RH já tinha procurado essa servidora na Câmara, nunca encontrou essa servidora lá, mas o pagamento dela todo santo mês caía na conta. Vanessa Alves. Isso. Esse outro que você relata que é o senhor Adriel, inclusive tem as folhas pontos dele, né? Isso, isso. O que acontece com esse colaborador? Ele simplesmente fazia viagens particulares e o vereador dele afinava a folha dele como se ele estivesse lá todos os dias. E aí eu peguei as provas nas redes sociais dele das viagens e anexei junto para aprovar isso aí. Essa folha a ponto dele coincide dias de viagem? Coincide dias de viagem, sim. E ele assinando o normal. Assinando o normal e o vereador dele assinando o normal também. Pode correr mais aí embaixo lá, meu diretor? Esse é um documento lá da Câmara. É da Câmara. Então, os dias que ele estava em viagem estão assinados como se ele tivesse cumprido... Estão assinados como se ele tivesse cumprido a carga horária integral. E aí quem validou, vocês estão vendo lá, é o próprio presidente da casa. Sim, que é ele que assina as folhas pontos. Ontem, Kers, a gente não precisa citar o nome, mas ontem na Folha do Sul Online saiu de um pedido de devolução do valor do salário. Isso aconteceu de fato? Sim. Aconteceu. Você chegou a repassar esse valor ou não? Sim, em espécie. Em espécie. Você sacou da sua conta... Isso. E repassou para esse... É, inclusive eu tenho até testemunha que vai ser arrolada no processo. E o vereador teve na cara dura, assim, pediu dinheiro para você? Sim. Na cara dura mesmo, assim, chegar e pedir dinheiro? É, porque assim, eu conheci ele há muitos anos, eu acho que ele sentiu uma certa intimidade para falar. E acabou que deu todo esse rolê doido aí. Meu Deus do céu. Então, ontem na live você também relatou a situação de um ex-comissionado que foi exonerado e continuou recebendo? É, teve uma... na verdade tem outros casos desse, mas o que eu peguei o documento só foi desse específico, né, para fazer a denúncia. Ela trabalhou até o dia 30 de junho, depois, inclusive, ela foi candidata. A exoneração dela era com data de 1 de julho, a Câmara pagou pagamento de julho para ela normal e o pagamento de agosto normal. E assim, ficou por isso mesmo, ninguém nunca foi atrás de nada, a presidência sabia de tudo isso, mas eles preferiram fazer vista grossa para não se indispor com outras pessoas. Essa é a Jaqueline que foi... Isso. Exonerada. É essa que não apareceu ou não é outra? Não, é outra, é só que recebeu. Já é outro caso. Essa daí recebeu, foi exonerada e recebeu mais dois meses de salário. Recebeu julho e agosto. E não foi devolvido o salário? Não, não foi devolvido o dinheiro. Não foi? Não, tá lá, ó, ela recebeu, trabalhou até junho e recebeu julho e agosto. Meu Deus, e isso tudo você chegou a reportar à presidência da casa? Sim, quando eu entrei lá, que eu fui apontando as inconsistências, eu relatei. Inclusive tem outras inconsistências, assim, na Câmara, até de cunho trabalhista, porque quando o servidor entra lá, eu já tinha alertado também, o exame é admissional e demissional. O servidor tem que pagar do próprio bolso e a Câmara não restitui, Elton. Eu já tinha conversado sobre isso, que é uma prática ilegal, que o empregador tem que pagar o exame de demissional e demissional do servidor. A Câmara não paga, pode perguntar isso para qualquer servidor, que todos vão falar. Paguei do meu bolso, fui atrás, falaram que era assim. O outro ponto interessante também é que a Câmara, ela meio que ludibria a Receita Federal. O Vale de Alimentação da Câmara, ele é pago em pecúnia. Se ele fosse em cartão, não deveria ser tributado. Ele é pago em pecúnia e a Câmara não tributa imposto de renda como manda a lei. Então lá acontece muito disso, que eles vão achando uns caminhos para ludibriar a administração. Meu Deus do céu. Kers, a gente não vai mostrar, mas você tem prints de conversa que envolvem essa questão desse vereador, né? Tenho. Você tem todos os prints que isso... Tenho os prints, tenho testemunha de uma situação que aconteceu junto com ele. Essa pessoa ainda é meio político, então ela não queria se envolver, mas ela falou como ela presenciou. Na hora de arrolar, ela vai depor. Nós não vamos mostrar, gente, porque a Kers já esteve em reunião com a polícia e também com o Ministério Público e com a advogada. E em relação aos prints dessa conversa, eles vão ser arrolados no processo, né? Isso. Hoje pela manhã, eu recebi uma informação que não existia denúncia. Você de fato protocolou essa denúncia. Protocolei ontem no virtual da... Aquele virtual, né? Do Ministério Público. E também protocolei na Polícia Civil. Na Polícia Civil você foi hoje pessoalmente, né? Ontem você fez no virtual. No virtual. E hoje, pessoalmente, você foi na polícia. Isso, isso. Me orientaram a fazer isso, né? Kers, a Câmara de Vereadores, eu nem li o material, mas você falou que já leu, né? Você já li. Divulgou alguma coisa de hoje, negócio de pagamento de um valor de 10 mil reais. O que você tem a dizer sobre isso? Posso contar, né? Pode. É o seguinte, aconteceu um erro, semana passada, na folha salarial de pagamento de servidores da Câmara. Alguns servidores receberam a mais, inclusive eu recebia a mais. E agora, eu vejo que o presidente está tentando inverter essa situação, ou às vezes foi até de propósito, não sei. Porque quem faz pagamento na Câmara, quem tem a senha do Internet Bank, acessou as contas onde fica o dinheiro, é a diretora financeira, a Cássia, que é prima dele, prima da esposa dele. Então, assim, se alguém tem alguma responsabilidade no pagamento errado no Internet Bank, é ela, porque só ela que tem a senha, ninguém mais tem. Eles alegam que você faz isso manual, não era. Como é que é feito esse processo? A folha de pagamento, a gente faz manual e o financeiro confere. Por exemplo, assim, você fechava a folha, lançava, você lança o valor a pagar ou esse valor vai direto por eles? Como é que funciona? Comissão, essas coisas a gente tem que lançar manual, mas só que antes do RH finalizar, integralizar, o setor financeiro tem que conferir e dar o ok. Tudo passa por conferência deles. Mas você me disse que já aconteceu algumas inconsistências, já tem um histórico disso. Esse problema que ocorreu essa semana foi no sistema do banco, onde só a diretora financeira tem acesso, porque ela que tem Internet Bank. Esses casos que aconteceram antes, que eu fui identificando, foi antes de eu entrar, que eu vi que eram lançamentos a mais, cargos duplos, tipo assim, tem um chefe de gabinete, tinha dois chefes de gabinete recebendo, só tinha quatro assessores de vaga, eles nomeavam cinco, essas coisas assim. Você comentou uma coisa bem peculiar, que teve um gabinete de um vereador que teve dois chefes de gabinete durante seis meses? Sim. Teve, é só, vocês entram lá no portal, não vou falar, mas vocês olham lá, vereador para vereador, que vocês vão ver dois chefes de gabinete ativo. Dois chefes de gabinete? E a Câmara pagando o salário para dois? Sim. Lá acontecem umas coisas bem, bem inusitadas, posso dizer. Meu Deus do céu. E eu vejo assim, agora, como eu resolvi denunciar, eu sei que eles vão tentar me calar, porque é uma coisa que fica feio, mas é verdade, está aí a prova para quem quiser ver, e é isso aí, gente. Teres, eu vou fazer uma pergunta pessoal agora para você, no sentido de que, você não teme essa situação? Eu temo, porque inclusive, comentei com o Elton antes de entrar aqui, algumas pessoas me procuraram, conversaram, eu senti até um tom de algumas pessoas de ameaça, só que assim, lá em casa tem câmera, então... As pessoas que foram lá... As pessoas que foram lá estão gravadas, então assim, teve outras pessoas que me ligaram, perguntando se eu não temia por mim, pelos meus filhos, é claro que a gente fica com um pouco de medo, mas assim, eu entendo que se acontecer alguma coisa comigo... Existe uma fonte. Existe uma fonte, que vão saber e tal, mas eu não podia ficar quieta, eu acho que tinha que denunciar sim, não é a primeira vez que tem escândalo na Câmara, isso é recorrente, eu acho que os vereadores precisam apurar, fazer um levantamento disso e tomar as medidas necessárias com o presidente lá. Eles não vão conseguir investigar, uma servidora hoje, uma servidora efetiva, inclusive, que é minha amiga, me ligou, falou que eles já estavam sumindo com documentos, pegaram caixas com documentos e saíram de lá. Então, assim, é isso aí, gente. A gente tem que ver bem, política a gente vai votar, no que vem tem reeleição, e eu acho que a gente tem que analisar bem o cenário de Vilhena. Kerlis, você sabe que, vamos dizer, eles vão usar duas táticas, já usaram uma primeira tática, alegando que você teria responsabilidade nesses valores. Não, não tem, estou tranquila. Outras pessoas que eu vi até nas redes sociais, alguns comentários, dizendo o seguinte, ah, mas você não estava lá, por que você denunciou agora? Por que, se apressa as pessoas, o que você diz assim? Eu vou dizer o que eu já disse para outras. Eu fui, quando eu fui para lá, quando eu fui verificando esses erros, eu acreditava que eram erros que vão ser resolvidos, que eram erros administrativos, e não que as pessoas tinham ciências e queriam fazer vista grossa. Mas, no dia que eu relatei da funcionária fantasma, eu ouvi a seguinte frase, vamos fingir que vamos apurar, não quero confusão com a vereadora, vamos deixar quieto, porque as coisas aqui são assim e vão ficar assim. Não adianta a gente querer consertar, porque não vai consertar. E aí, as coisas foram acontecendo, 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 e chegou um ponto que aconteceu outras situações, não deu mais, eu protocolei meu pedido de exoneração na segunda passada, no decorrer da semana eu conversei com outras pessoas, e eu vi que a melhor saída realmente era fazer a denúncia. E você primeiro protocolou a denúncia e procurou o Folha do Sul ou não? Como é que foi? Eu primeiro protoculei a denúncia no MP. Eu só resolvi expor, porque o presidente falou para mim que eu não ia conseguir emprego nunca mais nessa cidade. Aí eu falei, ah, então tá bom, vamos pagar. E é isso aí. Obrigado, Kers. Obrigado por aceitar o nosso convite. Desejo sorte para você. Obrigada. Falo para você com experiência de causa que você lutar contra o poder e contra a máquina pública é muito difícil. A máquina é um rolo compressor, mas como você disse, está alimentada de provas e já está amparada pela polícia, inclusive também pelo MP e por sua advogacia própria, né? Sim.